O Instituto Superior Técnico de Lisboa é desde ontem palco do Festival Nacional de Robótica. Eu estou muito bem acompanhada, estou ao lado de um humanoide que foi programado pela Universidade de Aveiro e faz parte deste humanoide deste 11º Festival Nacional de Robótica que está a decorrer aqui no Instituto Superior Técnico em Lisboa. Este festival tem muitas demonstrações, muitas competições em diversas modalidades. Uma dessas modalidades está agora a fazer alguns ensaios que é a condução autónoma onde os alunos de vários institutos, de várias universidades do país vão testando carros que andam sozinhos programados obviamente por computadores. Até porque os objetivos deste Festival Nacional de Robótica é a promoção da ciência e da tecnologia e também a investigação na área da robótica. Daqui a pouco vamos estar aqui em direto no Instituto Superior Técnico, vamos ver em direto estes ensaios não só da condução autónoma mas vamos também ver robôs programados para jogar futebol. É já a seguir, não perca! Começou ontem no Instituto Superior Técnico aqui em Lisboa o 11º Festival Nacional de Robótica. Trata-se de um evento que reúne até domingo diversas demonstrações e competições de robôs nas mais variadas modalidades como a dança, futebol ou a condução autónoma. Filipe Acosta, quem é que faz parte afinal das equipas que participam nesse festival? Dina, são muitas as pessoas que fazem parte, desde alunos do ensino básico e secundário até os alunos do ensino superior. Nós aqui no Instituto Superior Técnico temos mais ou menos 135 equipas, mais de 600 participantes. Neste momento estão a fazer-se os primeiros ensaios do futebol robótico, são ensaios que depois amanhã começam a sério nas competições, mas eu vou ter aqui a ajuda do professor Pedro Lima, que é o responsável por esta comissão organizadora, um dos. Professor, este festival já vai na 11ª edição, para além deste futebol robótico, que outras modalidades é que vão ser aqui praticadas? Temos algumas que já cá estão há alguns anos, como a condução autónoma, veículos que andam numa espécie de estrada, têm que evitar obstáculos, têm que respeitar os semáforos, muitas coisas, passar por dentro de um túnel. Temos todas as... isto em termos universitários, temos duas novas competições, uma chamada FreeBots, como o nome indica, é livre, ou seja, as equipas fazem uma demonstração para um júri especializado que depois as qualifica de acordo com a qualidade do que viu, e depois há o Roboted Factory, que também é novo, e que tem a ver mais com a automação industrial e robótica. E depois há, digamos, a parte com muito mais gente do evento, que são os alunos do básico e secundário, que constroem robôs para dançar, para fingir que fazem busca e salvamento, de alguma forma, têm uma série de dificuldades técnicas, e para também fazerem... jogar em futebol num campo mais pequeno e com características ligeiramente diferentes. A ideia deste vosso festival é promover o desenvolvimento da robótica nas escolas, desde muito cedo, desde os alunos do ensino básico, e também o desenvolvimento da ciência e da tecnologia nas universidades. Exatamente. São exatamente as duas coisas. Nós queremos, por um lado, fomentar a educação e o interesse dos jovens pela ciência e tecnologia nos escalões mais baixos, os outros que já estão, de alguma forma, convencidos, nós queremos que eles aproveitem para desenvolver os seus projetos, as suas teses e novos resultados de investigação. As pessoas que estão aqui publicam nas melhores revistas internacionais, à custa do trabalho que fazem aqui. O Instituto Superior Técnico vai estar aberto ao público de forma gratuita até domingo, para que todas as pessoas que possam ver todas estas modalidades. Exatamente. Porque, aliás, esse é o terceiro aspecto, é a disseminação da ciência e tecnologia. Mostrar às pessoas, e não ter aquela ideia de que isto é um conjunto de pessoas fechadas, que não falam com a sociedade, virem aqui, virem como é, conversarem connosco, nós conversamos com as pessoas no ambiente mais informal possível. Isto é um laboratório gigantesco, sempre em ação, 24 horas por dia, as pessoas só podem cá estar das 9 até às 20, a partir de amanhã, mas, para todos os efeitos, podem estar aqui sempre a ver isso a decorrer. Ora, vai estando aqui a decorrer a competição entre a Universidade de Aveiro e o Instituto Superior Técnico. Comigo eu tenho o professor António Neves, que é da Universidade de Aveiro. Professor, é difícil programar um computador para jogar futebol? Sim, é uma tarefa muito árdua, de verdade. Aliás, a prova está aqui mais ou menos à nossa frente. Nós chegámos hoje de manhã, começámos a preparar os robôs, e estamos ainda longe de os ter preparados para fazer um jogo de futebol completo. Estamos a testar as várias peças em separado, e, portanto, juntar tudo ainda temos pela noite dentro. Digamos que aqui o futebol é o meio para vocês testarem toda a programação em computador? Sim, sem dúvida. Isto é apenas uma forma lúdica de mostrar aquilo que nós desenvolvemos nas nossas universidades. Portanto, o futebol não é de todo o fim, mas sim apenas uma forma de mostrar estas máquinas a funcionar. João, vou-lhe pedir também, como aluno da Universidade de Aveiro, também tem estado a trabalhar nesta programação dos computadores, o que é que tem sido mais difícil? Isto é tudo um pouco difícil, desde os vários níveis de software que temos aqui envolvidos, desde a identificação do mundo que rodeia os robôs, até as próprias decisões baseadas nessa informação, e todo o trabalhar em equipa de robôs que são entidades individuais, mas que têm que coordenar entre si para cumprir um objetivo de equipa, que neste caso é o futebol, a desculpa, e toda essa coordenação que vem ainda por cima, são três níveis completamente diferentes, além da própria eletrónica e mecânica dos robôs. E os vossos robôs, esperam que eles marquem muitos golos? Contamos que sim, esperemos bem que sim, e que corra tudo bem, com bastantes golos à mistura, para animar aí todo o público que vier assistir. Muito obrigada. Ora, quem também está a participar é o Instituto Superior Técnico, com os seus respectivos robôs, eu tenho aqui o João Messias, que também está a programar estes computadores. João, então o que é que tem sido mais complicado? É fazer com que eles avancem contra o adversário, que marquem golos, o que é que é mais difícil? Claro, há todo um conjunto de desafios que são muito importantes e muito difíceis de resolver, desde desafios a nível de hardware, de desafios mesmo físicos, desafios a nível de software. Temos, de facto, muita gente a trabalhar nisso, mas como pode ver, é um problema muito complicado. Como é que é a programação de participarem neste festival? É tudo muito antecipado? Quais são as vossas maiores preocupações? Bem, nós começamos a preparar estes festivais com vários meses de antecedência, de facto. Mas é uma coisa que nós já fazemos há vários anos e, como tal, já temos alguma experiência em relação ao assunto. E há uma coisa que nós fazemos, bem, por gosto, como diria, quem corre por gosto não cansa. Ora, eu estou a ver aqui os vossos jogadores, digamos assim, um é guarda-redes, os outros são avançados, cada um tem a sua posição tal e qual como no futebol. Sim, claro. Aliás, durante uma situação de jogo eles podem, dinamicamente, escolher se eles vão ser atacantes, se eles vão ser defesas. Portanto, há toda uma tática de jogo, tal e qual como se fosse um jogo real de futebol, acontecer aqui, mas numa situação de futebol roubado. Ora, porque eles agora, como estão um bocadinho parados, as pessoas lá em casa devem pensar, é que eles não são programados automaticamente nem à distância, é uma programação interna, autónoma. Tem que se deixar muito claro que estes robôs estão a executar tudo autonomamente. Portanto, e quando eles estão mais parados é porque há algum processamento de informação que está a acontecer? Porque este futebol aqui está-me a parecer um bocadinho parado. Ou mesmo porque eles não têm informação suficiente para tomar essas decisões. De facto, o que está a acontecer agora, creio que é que eles nem sequer conseguem ver a bola, que está demasiado longe para eles jogarem com ela, e então eles simplesmente não fazem nada. Quais são as vossas expectativas? Vão marcar muitos golos ou não? Esperamos que sim, claro. Muito obrigada. É, portanto, apenas uma das demonstrações do que vai acontecer aqui ao longo deste 11º Festival Nacional de Robótica, que está a decorrer aqui no Instituto Superior Técnico. Na segunda parte deste Portugal em Direto, vamos estar ali no Salão da Obra, no piso inferior, onde está a decorrer uma demonstração, os vários ensaios de várias equipas, uma demonstração de condução autónoma, ou seja, pequenos computadores que vão programando.